O lançamento da Kawasaki Z400 no Brasil elevou, assim como no caso da Ninja, a irmã dela, a carenada, o patamar das Naked, que a gente costumava chamar até pouco tempo atrás, as 300 Premium. Agora podemos dizer que essa categoria vai das 300 até a 400. Então aqui nós reunimos no Aras Tuiuti nossa pista de testes para descobrir qual é a mais rápida, KTM 390 Duke, Kawasaki Z400 e a Yamaha MT-03. A grande diferença aqui nesse comparativo é que nós temos a presença da 390 Duke, que aqui no Brasil não tem sua correspondente esportiva à venda, a RC390. Além da cilindrada, que obviamente elevou a capacidade de entregar torque e potência nessa moto, ela também ficou mais leve. Então nós trouxemos aqui para o Aras Tuiuti para comparar e descobrir se essa equação entre elas mudou. Ou se a 390, que já se destacava pela potência e pelo baixo peso, continua predominando na pista de testes. Como é que fica a MT nessa história? Bom, os números vão mostrar daqui a pouco, mas a gente pode falar muito também sobre itens de séries. A 390 Duke é a única que tem o painel TFT colorido com conectividade com o celular. Isso a Z400 não trouxe. Também é a única que tem a pinça de freio com montagem radial e a suspensão invertida. O que não necessariamente quer dizer que ela vai entregar mais resultado. A gente vai ver daqui a pouco todas as medições. Outra diferença, principalmente aqui já em relação à MT, a MT é a única que não tem farol de LED, só tem aquela luzinha diurna. O farol principal continua com lâmpada halógena incandescente. E ela também não tem um painel completamente digital. Contar giros dela continua sendo analógico. Outra grande diferença que a gente sentiu foi no câmbio. O câmbio da Duke é um pouco mais curta. Ela é uma moto mais curta. Você acaba tendo mais elasticidade e mais facilidade de pilotagem com a Z400, que não te obriga tanto a trocar de marca. Aí já falando não necessariamente de um uso assim tão esportivo quanto a gente fez, de tirar a performance máxima de cada uma delas, mas de conforto no dia a dia. É muito bacana para um uso urbano? É muito bacana para aquela sequência de arrancada, de saída de farol? É legal. Mas talvez não seja a condição mais confortável para você usar a moto em diferentes tipos de uso, inclusive o rodoviário ou com garupa. Outra questão de uso prático e não de performance é o espaço e o conforto que você tem em cada uma delas. A Z te entrega um pouquinho mais de distância e possibilidade de acomodação, principalmente para alguém que tem uma estatura um pouquinho mais alta. Na Duke, principalmente, a distância que você tem do banco até o tanque e o guidão, o tanque dela é bem compacto, é uma moto um pouquinho menor. Então, para pessoas de maior estatura, talvez possa ser um pouquinho incômodo ou não tão indicada essa moto. Por outro lado, a Z tem o menor banco para a garupa. Se você vai andar muito com sua esposa, com sua namorada, enfim, provavelmente ela não vai gostar muito de ter que andar num banco tão fino quanto esse. Dá para perceber já visualmente que o banco da Duke é bem largo, inclusive o mais largo dos três, e o da MP fica em segundo lugar. Distância das pedaleiras é outro fator também de conforto, quanto a perna de quem vai atrás vai ficar flexionada. E nesse sentido, aí a Duke tem um contraponto, que é a pedaleira ficar muito próxima do banco. Então, ganha de um lado, perde de outro. Também, outra diferença, a embreagem deslizante. A MT não tem embreagem deslizante, equipamento que já existe nessas duas. Aqui no funcionamento, na nossa pista, durante as voltas rápidas, isso fez bastante diferença. Na estabilidade da moto, nas entradas de curva, para o direcionamento, as reduções são ainda um pouquinho mais bruscas com a KTM, que tem o motor de um cilindro, mesmo tendo equipamento. A Kawasaki Z400 tem um sistema um pouquinho mais refinado nesse sentido. Bom, e os tempos de volta, como é que ficaram? A equação mudou sim, e muito. Essa moto conseguiu ser quase dois segundos mais rápida nos tempos de volta. KTM e MT ficaram na mesma casa de segundo. Então, a Kawasaki Z400 muda sim, bastante, o patamar de performance na categoria. Oferecimento Móbil Supermoto. Move você e sua atitude.